Hoje está indo para o ar a propaganda eleitoral da União Brasil em São Paulo. Então você vai poder assistir aí. A gente deu em primeira mão aqui no site o casal, o Moro e a Rosângela, fazendo campanha aí para a União Brasil. Solta o VT, ô Freitas. Você defendeu o Brasil aqui. E eu aqui. Com a União Brasil e você, temos a missão de combater a corrupção na raiz, fazendo boa política. Na Lava Jato, condenei criminosos, recuperamos bilhões desviados. Vamos mostrar para São Paulo, aliás, para o nosso país, que dá sim para fazer a coisa certa sempre. Este compromisso precisa ser de todos. Uma verdadeira união pelo Brasil. Eu acompanhei de perto o trabalho do meu marido na Lava Jato e digo, A corrupção tira dinheiro de quem mais precisa. Imagina a drama de mães com filhos portadores de doenças raras e que não têm acesso aos medicamentos. O Brasil precisa de mais mulheres na política. Onde tem mulher, tem mais atenção às causas sociais e menos corrupção. A União Brasil conta com você para cuidar dos brasileiros. De todos, sem exceção. Está aí a propaganda. Sei. O Brasil precisa de menos corrupção, né? Então. E aí, Robson? Ah, ódio, é triste, né? É triste, desculpa, é triste. Rodou muito a sua reação no programa com o Moro, Quando você perguntou a ele se ele apoiaria o Bivar, né? E ele respondeu que sim. Está aí. Que cara que eu posso fazer? Eu faço com a mesma cara que a sua. Um certo... Um certo espanto, né? Um certo espanto. Eu não... Não entendo. Bom, vamos seguir aqui. Quer dizer, eu entendo, mas... Mas... Eu não entendo... Quer dizer, eu entendo, mas eu não... Não tolero. Se é que eu posso tolerar alguma coisa, eu não tolero. E eu acho isso, sinceramente... Era melhor... Era melhor se retirar da política. Sinceramente. Eu acho que era melhor se retirar da política. Eu não entendo qual é o projeto. Você entendeu? Eu entendo que há necessidades ali complicadas, Porque os caras vão vir com tudo, né? Para cima dele. Eu entendo tudo. Mas, assim... O cara estava nos Estados Unidos, né? No emprego, né? É... Não... Enfim. Eu entendo que... Tchau, tchau.